E se o universo foi inundado com centenas de tipos de partículas quase invisíveis, e que há muito tempo essas partículas formaram uma rede de cadeias que abrangem o universo? É impressionante, mas na verdade é uma previsão da teoria das cordas. A melhor tentativa de uma teoria de tudo. Essas pequenas partículas bizarras, embora hipotéticas, são conhecidas como axioms, e se puderem ser encontradas, isso significaria que todos nós vivemos em um vasto axiverso. O axion, nomeado pelo físico Frank Wilczek em 1978, recebeu esse nome porque se supõe a existir a partir de um certo tipo de quebra de simetria. Há um tipo de simetria, chamada simetria de PC, que diz que matéria e antimatéria devem se comportar da mesma maneira quando suas coordenadas são revertidas. Mas essa simetria não parece se encaixar naturalmente na teoria da força nuclear forte. Uma solução para esse quebra-cabeça é introduzir outra simetria no universo que corrija esse mau comportamento. No entanto, essa nova simetria aparece apenas com energias extremamente altas. Nas energias baixas cotidianas, essa simetria desaparece. E para explicar isso, surge uma nova partícula, o axio. Bom, precisamos recorrer à teoria das cordas, que é a tentativa de unificar todas as forças da natureza, especialmente a gravidade, em uma única estrutura teórica. Provou-se ser um problema especialmente difícil de resolver devido a uma variedade de fatores, entre os quais, para que a teoria das cordas funcione, em outras palavras, para que a matemática tenha uma esperança de resolver, o nosso universo deve ter mais do que as três dimensões usuais do espaço e uma do tempo. Tem que haver dimensões espaciais extras. Essas dimensões espaciais não são visíveis a olho nu, é claro. Caso contrário, teríamos notado esse tipo de coisa. Portanto, as dimensões extras precisam ser minúsculas e se enroscarem em escalas tão pequenas que evitam os esforços normais para serem identificadas. O que dificulta isso é que não se tem exatamente certeza de como essas dimensões extras se dobram, e existem N maneiras possíveis de fazê-lo. Mas o que esses arranjos dimensionais parecem ter em comum é a existência de axons, que na teoria das cordas, são partículas que se enrolam em torno de algumas das dimensões enroladas e ficam presas. Além disso, a teoria das cordas não prevê apenas um eixo, mas potencialmente centenas de tipos diferentes em uma variedade de massas, incluindo o eixo que pode aparecer nas previsões teóricas da força nuclear forte. Portanto, tem-se muitos novos tipos de partículas com todos os tipos de massas. Ótimo! Poderiam axônios formar matéria escura, que parece ser responsável por dar às galáxias a maior parte da sua massa, mas não pode ser detectada por telescópios comuns. Possivelmente é uma pergunta em aberto. Mas axons, como matéria escura, precisam enfrentar alguns testes observacionais desafiadores. Então, alguns pesquisadores se concentram na extremidade mais leve das famílias de axons, explorando maneiras de encontrá-los. Quando esses pesquisadores começaram a investigar o comportamento previsto desses axônios no universo inicial, eles encontram algo verdadeiramente notável. Nos primeiros momentos da história do nosso cosmos, o universo passou por transições de fase mudando todo o seu personagem de estados exóticos de alta energia para estados regulares de baixa energia. Durante uma dessas transições de fase, que aconteceu quando o universo tinha menos de um segundo de idade, os eixos da teoria das cordas não apareceram como partículas. Em vez disso, pareciam laços e linhas, uma rede de cordas leves e quase invisíveis cruzando o cosmos. Esse axiverso hipotético preenchido com uma variedade de cordas de axônio leves não é previsto por nenhuma outra teoria da física a não ser a teoria das cordas. Portanto, se determinarmos que vivemos em um axiverso, seria um grande benefício para a teoria das cordas. E como podemos procurar essas cadeias de axônios? Os modelos preveem que as cordas do axônio têm massa muito baixa, de modo que a luz não colide com um axio e se dobra, ou os axios provavelmente não se misturam com outras partículas. Poderia haver milhões de cordas de axion flutuando pela Via Láctea agora, e não as veríamos. Mas o universo é antigo e grande, e podemos usá-lo para nossa vantagem especialmente quando reconhecemos que o universo também é iluminado. O fundo cósmico de micro-ondas é a luz mais antiga do universo emitido quando era apenas um bebê, cerca de 380 mil anos. Essa luz absorveu o universo por todos esses bilhões de anos, filtrando-se pelo cosmos até finalmente atingir algo como nossos telescópios de micro-ondas. Então, quando olhamos para o fundo cósmico de micro-ondas, vemos através de bilhões de anos-luz do universo. É como olhar para o brilho de uma lanterna através de uma série de teias de aranhas. Se houver uma rede de cordas de axion enfiadas no cosmos, poderiam ser identificadas. Em um estudo recente publicado no banco de dados Archive em 5 de dezembro, um trio de pesquisadores calculou o efeito que um axiverso teria na luz de fundo cósmico de micro-ondas. Eles descobriram que dependendo de como um pouco de luz passa perto de uma corda de axio específica, a polarização dessa luz pode mudar. Isso ocorre porque a luz da CMB, que é o fundo cósmico de micro-ondas, e toda a luz é feita de ondas de campos elétricos e magnéticos. E a polarização da luz nos diz como os campos elétricos são orientados. Algo que muda quando a luz de fundo cósmico de micro-ondas encontra um axo. Pode-se medir a polarização da luz de fundo cósmico de micro-ondas passando o sinal através de filtros especializados, permitindo-nos captar esse efeito. Os pesquisadores descobriram que o efeito total no fundo cósmico de micro-ondas de um universo cheio de cordas introduziu uma mudança de polarização em torno de 1%, o que está à beira do que podemos detectar hoje. Mas futuros mapeadores de fundo cósmico de micro-ondas como o Cosmic Origin Explorers Satellite Light para os estudos de polarização e inflação no modo B da detecção da radiação de fundo cósmico, o Light Bird, e o primordial Inflation Explorer, o PIXI, estão atualmente sendo projetados. Esses telescópios futuristas seriam capazes de farejar um axiverso. E assim que esses mapeadores ficarem online, descobriremos que vivemos em um axiverso ou descartamos essa previsão específica da teoria das cordas. De qualquer forma, há muito o que desembaraçar nessa teia cósmica tão misteriosa. Este foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixe um like e inscreva-se no canal. Se você quer colaborar com a vaquinha para melhorias do canal, o link está logo abaixo na descrição deste vídeo. Este canal conta com o apoio da rede UPC e da Brasil Web Host. Um abraço a todos, um ótimo 2020 e até o próximo vídeo.